Pense no seu aparelho telefônico, o seu companheiro inseparável, o seu celular. Muito provavelmente ele foi fabricado em uma linha de montagem em algum país lá no Oriente. Nesse exemplo, vamos pensar que ele foi montado na China. Mas o software dele e toda a tecnologia necessária para o desenvolvimento do seu aparelho provavelmente foi projetada em um país do Ocidente. Nesse caso, vamos pensar que foi projetado nos Estados Unidos com a ajuda de programadores freelancers espalhados pelo mundo inteiro. E você o adquiriu, e provavelmente está me escutando através dele, no Brasil ou em qualquer outro país do mundo. Está percebendo onde eu quero chegar? Produtos e serviços hoje não possuem mais barreiras geográficas. Esse conceito não é novo, é a famosa globalização. Mas já parou para pensar qual é o impacto disso na sua organização e no seu papel como gerente? Talvez o seu setor já tenha sentido esse impacto e você nem percebeu ou não conseguiu se dar conta que a sua performance como gestor compete não só com os outros gestores que estão ao seu redor, na sua organização, na sua cidade, no seu país. A sua performance também está competindo com a performance de organizações em outros países. E quem for mais eficiente vai levar a maior participação do mercado. Hoje, eficiência é contratar capital humano em regiões geográficas do mundo onde a expertise é maior e o custo é mais baixo. Essa mesma empresa pode comprar matéria-prima em um outro local onde, por sua vez, também o custo-benefício é maior. Pode até mesmo construir uma fábrica em um terceiro local e mover essa matéria-prima para esse terceiro local onde os custos de produção são mais baixos. pode enviar parte da sua produção para ser montada em outro país onde o produto final vai pagar um imposto mais baixo. E essa complexa dinâmica que tem por objetivo a máxima eficiência é desenhada e gerida por equipes e pelos melhores gestores aqueles que possuem uma alta performance ou um alto desempenho. E é isso que nós vamos falar no Resumo Cast de hoje. E se você quer saber a fórmula do alto desempenho de gestores fique ligado porque o episódio está começando agora e ele está imperdível. Os melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast com Gustavo Carricondi e Renata Liberica. O livro High Output Management foi publicado pela primeira vez em 1983. O autor é Andy Grove, SEO da Intel. O livro ensina quais são as principais características de um gestor de alta performance e como essa habilidade pode ser desenvolvida mantendo o seu foco sempre nos resultados. Para você entender o que é gestão imagine uma fábrica de café da manhã onde o produto final é um ovo cozido durante 3 minutos um pão com manteiga e um café. Parece muito simples, não parece? Mas vamos analisar os processos por trás da entrega desse simples café da manhã. Tanto o gerente dessa aparentemente simples linha de produção quanto o gestor de qualquer outro tipo de negócio precisa entender que tem um comprometimento de entregar o resultado final, o café da manhã, para o seu cliente no prazo certo com uma qualidade aceitável e com o menor custo possível para o cliente. Isso se aplica a qualquer negócio. Mas será que é possível entregar o produto final para o cliente quando o cliente quer? A resposta é não. Não é possível o cliente, por exemplo, chegar no estabelecimento e já ter o seu café servido em questão de segundos. Para executar essa tarefa seria preciso uma cozinha inteira equipada com vários funcionários preparados e prontos para montar o café da manhã em questão de segundos com todos os produtos necessários. Isso é impossível e iria encarecer a operação a um custo que não seria aceitável aos clientes. Para mapear qualquer processo de produção onde estão envolvidas máquinas, processos, seres humanos, comece pela entrega. No nosso caso, a entrega do café com um ovo cozido por três minutos, um pão com manteiga e um cafezinho. O ovo é a parte mais complexa do processo de produção pois precisa cozinhar por três minutos. Coloque mais uns dois minutos para montar a bandeja, servir o café, colocar manteiga no pão e levar até o cliente e temos cinco minutos que é o tempo que leva desde a hora que o cliente fez o pedido até o momento que ele tem a sua refeição servida. É um processo muito simples mas lembre-se que nós estamos falando de uma fábrica de cafés da manhã. Imagine servir esse mesmo café com esse mesmo processo para dezenas, centenas, milhares de pessoas no país inteiro. Para o gestor não seria mais possível estar geograficamente localizado em apenas um estabelecimento e observar todo o processo ocorrendo. Ele precisaria garantir que o resultado da produção estivesse em uma qualidade boa, que não houvessem desperdícios, que não houvessem atrasos, que a higiene fosse mantida, que o fornecimento dos produtos não acabasse na hora do café da manhã, que os preços dos produtos não aumentassem, que os salários dos funcionários permanecessem o mesmo. Caso contrário, o custo extra precisaria ser repassado ao cliente. Em suma, o gestor dessa fábrica de cafés da manhã precisaria usar o seu tempo trabalhando no empreendimento para garantir uma alta performance e desempenho da fábrica. E essa é a metodologia que o livro High Output Management aborda. Então, para você que é um gestor, não é mais suficiente fazer um relatório legal, fazer reuniões, auditorias, cobrar dos seus funcionários, criar políticas, criar regras. A sua performance e o seu desempenho está atrelado ao desempenho da sua organização e de todas as outras organizações influenciadas por ela. O livro do Andy Groove resolve o problema de como se tornar um gestor de alta performance. Ou seja, como gerir uma companhia, um time com técnicas e práticas extremamente eficazes e, ao meu ver, comprovadas para alcançar o máximo de resultado. Então, o Andy foi um estudioso da gestão, da liderança e ele traz nesse livro uma série de ações que causam um alto impacto no nível estratégico e de resultado de toda a companhia e de todas as equipes e ecossistemas que um gestor está inserido. Esse é o Fabrício Macias. Ele é o CEO da Mac4, uma consultoria de data-driven marketing e ele já foi no passado fundador de uma startup onde gerenciou 60 pessoas e a sua experiência não foi muito boa. Fui o co-founder de uma startup que acabou se tornando um site de compras coletivas em 2009. Com 23 anos aproximadamente, eu tive uma equipe de quase 60 a 80 pessoas porque essa startup, esse site de compras coletivas foi o sexto maior do Brasil, então, me vi perdido em como fazer gestão, em como liderar esse time. Então, esse livro me ajudou muito. Hoje, eu sou co-founder também, com o mesmo sócio de uma consultoria de data-driven marketing e sou o CEO dela. Esse livro se popularizou muito justamente pelo Andrew Grove. Era um imigrante e, por fim, acabou se tornando um dos co-founders e CEO da Intel lá nos primórdios do Vale do Silício. Então, por trazer esse conjunto de técnicas extremamente eficazes, acabou se tornando um livro muito reconhecido e muito querido entre os empreendedores e o pessoal todo do Vale do Silício. Por isso que ele alcançou tanto sucesso, mesmo aqui no Brasil. Vários empreendedores, pessoas ligadas à startup, sempre citam esse livro como uma leitura obrigatória. Imagine-se na pele do CEO da Intel nos anos 80. Hoje, é uma empresa conhecida e líder mundial, mas, naquela época, não era bem assim. A mega potência que hoje equipa a maior parte dos computadores do mundo inteiro com chips se via ameaçada pelos seus maiores concorrentes, as empresas japonesas que entravam no mercado com o método mais eficaz e apresentando uma competição extremamente agressiva para a Intel. como sair dessa e salvar a minha organização? Pensou o Andy Groove. Então, ele procurou a resposta em diversos níveis da sua fábrica. Será que é o atendimento ao cliente? Será que é o controle de qualidade? Será que são as negociações com os fornecedores? Será que é a tecnologia? Será que a resposta está no chão da fábrica bem é para você? Pois mesmo em uma startup com três pessoas, alguém tem que fazer os trabalhos que um gerente médio faz em uma mega organização. E é um trabalho tão importante que o Andy Groove chegou à conclusão que o desempenho de uma organização inteira está diretamente relacionado ao desempenho dos gerentes. O Andy deixa muito claro para a gente que para garantir o máximo desempenho você precisa estar ciente da sua função gerencial. E o que é essa função gerencial? Ela inclui coletar informações, multiplicar informações para a equipe, tomar decisões e mais do que isso, ser um exemplo para a sua equipe além de estar sempre compilando relatórios. Ele fala muito de compilar relatórios com frequência que é uma maneira de você estudar, é uma maneira introspectiva de você aprender mais sobre a companhia e sobre o ambiente no qual você está inserido. Além disso, para ter um alto output, ter um alto desempenho, o Andy sempre fala muito sobre produtividade, que a produtividade principalmente ele dá um destaque para as interrupções que ele acha que é o grande vilão da produtividade. Mas mais do que isso, ele traz também vários exemplos práticos, ele até em algum momento ele coloca a agenda dele para a gente ver quais eram as atividades ao longo do dia dele. E a gente já entra nessa próxima dica que ele dá para ter um alto desempenho, que são as reuniões. Ele gastava em torno de dois terços do tempo dele em reunião e elas são muito importantes se feitas da maneira correta, porque as reuniões são muito caras para as empresas e por isso elas precisam ser feitas da maneira correta. Reunião é um assunto que quando eu falo, principalmente nos lugares que eu posto, gera um engajamento absurdo, porque realmente reunião tem até uma camiseta que rola aí na internet que é sobreviver a mais uma reunião que poderia ter sido um e-mail. Reuniões são muito caras para as empresas e elas têm muita chance de se tornar improdutivas. E hoje a gente tem WhatsApp, a gente tem Zoom, a gente tem o próprio Hangouts do Google, a gente tem uma série de ferramentas que ajudam a gente a realizar reuniões mais produtivas. Mas mais do que isso, trazendo junto com todas essas ferramentas, o Andy Grove no livro ele também traz algumas dicas que apesar de não serem tão tecnológicas e fáceis de ser aplicadas hoje no nosso dia a dia, elas ajudam muito. É fazer algumas perguntas antes de iniciar uma reunião. Essas perguntas seriam quem que precisa estar presente nessa reunião? Por quê? É justificável? É desejável? Essa reunião precisa mesmo ser realizada? E você responder todas as perguntas antes e colocar todas as informações no invite. A gente está muito acostumado a convidar as pessoas, sair mandando invite por aí, mas é muito importante primeiro você fazer essa auto-reflexão, ver se essa reunião realmente é importante e o segundo fazer um resumo da reunião dentro do invite, colocando quem vai participar, quais temas serão discutidos, as pessoas se prepararem para a reunião e elas se tornarem mais produtivas. E claro, ao fim, é uma coisa que eu sou fã e me ajuda muito. Pouquíssima gente faz aqui no Brasil, mas o Andy também fazia, que é a ata depois da reunião. Eu estou acostumado, acho que mais de 80% das reuniões que eu participo não tem ata. Então, tudo bem, não precisa ser um documento ultra-oficial, mas pelo menos o entendimento da reunião, quem que ficou responsável por o quê, quem que vai aprovar cada coisa e qual que é o resultado esperado dessas ações que foram comprometidas na reunião. Principalmente quem está fora das capitais do Brasil, sofre muito com reunião. Eu tenho aqui na região onde eu estou no interior de São Paulo, o pessoal gosta muito ainda do contato físico, de sentar para tomar um café, mas quem trabalha com desempenho com alta performance tem que acabar fugindo disso e às vezes acaba se passando por chato, mas é parte das dores do crescimento de um gestor. Então aí vai uma dica para a sua próxima reunião, não importa se a reunião vai ser presencial ou online, envie uma mensagem, isso mesmo, não um e-mail, mesmo que o e-mail já tenha sido enviado, envie uma mensagem de WhatsApp pelo Slack, pelo Messenger ou o sistema que você utiliza para todos os participantes e cobre deles uma lista dos três principais assuntos que serão discutidos na reunião. Outra dica importante é nunca chegue atrasado para a reunião, chegue cinco minutos antes. Utilize esses cinco minutos para rever as mensagens que foram enviadas em relação à reunião e começar ela preparado. Se você fizer isso e for um líder na sua organização, todos os outros irão observar o seu comportamento e aprender. É um coaching que você está dando para os seus liderados de graça. Imagine a situação oposta onde você constantemente chega dois minutos, três minutos, quinze minutos atrasado e todo mundo ao seu redor começa a se comportar da mesma forma. E aí como um passe de mágica dentro de alguns meses ou dentro de alguns anos você está cercado de pessoas que só chegam atrasadas. Acredite em mim, isso não é à toa. Se você está em um ambiente onde pontualidade e horários não são reforçados, você naturalmente vai se sentir mais confortável em se relacionar e fazer negócios, colaborar, ser parceiro e trabalhar com pessoas que só chegam atrasadas. E o impacto disso ao longo de anos é devastador para qualquer empreendedor que queira aumentar o seu desempenho. Seja a mudança que você quer ver na sua organização. Seja diferente, não é impossível chegar no horário sempre hoje em dia com todos os recursos tecnológicos que temos, isso não é mais desculpa. E finalmente a última dica, ao finalizar as suas reuniões, cobre de todos pelo menos três ações que serão realizadas depois da reunião e cada uma delas precisa ter um, apenas um responsável e uma data e horário para ser entregue. Não pule nenhum desses passos, pois senão a receita não vai funcionar. E não esqueça de enviar essas três ações que foram acordadas para todos os participantes da reunião por mensagem. Evite e-mail se possível. Eu acho que mediante um atraso ele deve ser comunicado com antecedência se possível e fazer a reunião sem a pessoa que não está lá porque o atraso eu acho uma grande falta de respeito com os outros que se planejaram e principalmente com o core da reunião. Se a gente está falando de alta performance, de ter reuniões produtivas, impactantes, cada minuto importa e começar atrasado já é um péssimo sinal de que essa reunião talvez não tenha o alto leverage, o alto impacto que a gente espera que ela tenha. Vamos ver agora um segundo tipo de reunião. A reunião One-on-One É uma reunião muito importante e segundo Andy Grove a maior ferramenta administrativa de um gestor mas infelizmente muitos empreendedores por desconhecimento não aproveitam os benefícios que ela pode trazer à sua organização. Ela é uma reunião que você faz com os seus liderados. O Andy fala que você deve ter entre 6 a 8 liderados cada líder deve ter entre 6 a 8 liderados porque menos que 6 você não vai ter um bom leverage um bom impacto nas suas atividades e mais do que 8 você não vai dar conta por questão de tempo. Então com esses 6 a 8 liderados seus o Andy sugere que você faça semanalmente uma reunião One-on-One com eles que é uma reunião que é de interesse e de responsabilidade do liderado então é ele que tem que marcar e não basta apenas enviar um invite ah vou tentar fazer hoje cara tem que ser sagrado essa reunião tem que ser acontecer semanalmente e o liderado vai trazer nessa reunião as dúvidas que ele tem os sentimentos que ele está em relação à companhia e cabe ao líder fazer coaching treinar sentir como esse liderado está e principalmente mentorar ele em relação às atividades dele isso realmente eu posso dizer porque eu apliquei no dia a dia da minha consultoria e realmente é transformador você tirar uma hora por semana para cada um dos seus liderados sentar com eles e deixar eles falarem durante mais de 80% do tempo eles vão estar falando e você vai apenas ouvir e eu garanto que você vai começar a descobrir grandes verdades grandes informações lembrando que o Andy fala que uma das principais funções de um bom gestor é coletar informações você vai começar a coletar essas informações só no final da reunião porque no começo parece que está tudo bem você pergunta como você está se sentindo como que estão suas metas tem alguma coisa que você não concorda algum projeto que você queira participar que você não está inserido e depois de fazer todas essas perguntas de feeling de sentimento para você sentir como que está o clima com o seu liderado você entra nas dúvidas operacionais então lembrando que o resultado do seu liderado é o seu resultado também então é total interesse que essa reunião aconteça e semanalmente pelo menos uma hora ele diz e com o passar do tempo conforme esse liderado seu vai evoluindo essa frequência semanal da reunião pode diminuir então ele fala que a frequência da one on one está diretamente ligada a experiência e aos resultados do seu liderado quanto mais experiente ele for se tornando menos necessário mas eu posso garantir que a reunião one on one é uma das atividades de mais impacto onde coloca a nossa disposição da minha trajetória como empreendedor eu sempre fui um grande executor aquele cara que vai fazendo sai fazendo tudo e entrega meu foco sempre foi muito na entrega e eu tive muita dificuldade em ter liderados porque eu sou daquele tipo de pessoa que pensa claro de maneira errada que nossa eu vou gastar tanto tempo explicando pra pessoa que é mais fácil fazer só que você conforme sua empresa começa a crescer você vai ver que não vai ser mais possível que você vai ter uma hora que passar pras pessoas então eu tive muita dificuldade e acabei contratando tive a sorte de encontrar uma pessoa pra trabalhar na área de pessoas e cultura na minha consultoria e essa pessoa a gente escolheu um software online que é o Culture Hawks que é um software que ajuda muito na gestão libertária na gestão por OKRs e principalmente ele tem um módulo de one on one então é claro isso serve muito pra quem faz trabalho remoto mas eu ainda gosto de fazer face a face então eu tava assim a performance da minha equipe não estava boa e eu culpava eles eu dizia nossa acho que não não contratei as pessoas corretas mas essa pessoa trouxe pra mim a sugestão de eu começar a fazer one on one como era sugerido no livro que eu já tinha lido e foi na hora que caiu minha ficha que eu percebi que na verdade o problema estava em mim eu que não estava passando corretamente pra eles então depois disso eu comecei a aplicar então por exemplo uma PO minha que faz que cuida de alguns clientes nossos a reunião one on one e eu vi o tanto de dúvidas que ela tinha e que eu achava que ela deveria saber mas ela não deveria saber quem deveria estar ensinando pra ela seria eu mesmo então fora isso também falar sobre a vida pessoal falar sobre o trabalho e o NPS nosso da empresa ele alcançou de um mês pro outro depois que a gente começou a fazer a zona once tanto eu como com os meus liderados quanto outros líderes da empresa aumentou em quase 30% e chegou ali próximo do 9.7 que é altíssimo aí pra quem conhece esse indicador então eu tenho até algum roteiro umas dicas mas é basicamente falar do funcionário durante 80% da duração da reunião perguntar da vida pessoal perguntar como está o trabalho se tem alguma coisa faltando pra ele fazer o trabalho dele como você pode melhorar como líder quais obstáculos você pode tirar da frente dele pra que ele renda mais como que o liderado se sente em relação ao time por exemplo se há algum projeto ou iniciativa na empresa que ele gostaria de fazer parte isso aconteceu comigo também um liderado meu que gostaria de organizar eventos e foi muito legal ele foi super bem nessa área perguntar como estão indo as metas perguntar se há alguma prioridade ou meta que não está clara e qual que é o plano de ação dele pra atingir as metas depois nos outros 20% restantes da reunião a gente pergunta mais sobre a empresa pergunta como pode melhorar como empresa qual que é o problema número 1 da empresa e aí por fim bem no final entra na discussão operacional de projetos e dúvidas que o liderado venha a ter tome muito cuidado com o grande erro no gerenciamento de equipes e de seres humanos em achar que todas as reuniões devem ser eliminadas a todo custo se você é um gestor leve em consideração a dinâmica da sua equipe em uma corporação muito grande geralmente uma campanha de redução de reuniões pode sim poupar milhões mas pode ser um grande engano trazer essa ideia para uma startup ou para uma equipe ágil que consegue fazer reuniões realmente produtivas e melhorar a performance do projeto não simplifique com uma regra que vale para todas as ocasiões analise com critério a sua situação pois esse é o diferencial de um high output manager tem surgido um movimento contra as reuniões que podem ser substituídas por um e-mail mas ainda não porque o contato com as pessoas é muito importante você está ali é aquele momento você está dedicando uma hora da sua semana para o seu liderado mas mais do que isso visto toda essa importância é saber fazer reuniões eficientes e produtivas e isso o Andy ajuda a gente muito bem com as dicas dele é uma linha muito tênue de fazer reuniões e fazer reuniões produtivas então o Andy até fala no livro que a reunião à época tinha um custo de 100 dólares por pessoa por hora então é muito caro mesmo para a empresa principalmente para aquelas pessoas que são grandes executoras elas abominam reunião mas a importância delas é imprescindível ter reuniões de maneira inteligente e tomar cuidado também porque agora não podemos transformar as reuniões em vilões da nossa produtividade porque elas são sim importantes Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil Agora no ResumoCast os principais estalos do livro Tudo é processo não importa se você está desenvolvendo um produto criando uma campanha de marketing contratando funcionários ou fazendo o café da manhã Tudo pode ser modelado como um processo de produção repetitivo Entender os elementos da produção como entradas saídas prazos etapas limitantes e controle de qualidade nos permite criar e melhorar o maquinário necessário para cumprir as metas organizacionais Afinal todos nós pretendemos alcançar a mesma coisa resultados de alta qualidade em menos tempo e com menos desperdício Tomada de decisões Andy Grove ressalta a importância de definir uma estrutura inteligente pra tomada de decisões dentro de uma empresa De acordo com o autor isso ajuda muito no desenvolvimento dos processos internos e aumenta a produtividade da equipe Fazer perguntas como qual decisão precisa ser tomada quando isso tem que ser feito quem vai decidir e quem precisa ser consultado antes de tomar a decisão São alguns exemplos Uma dica importante é você pesquisar como as tomadas de decisões estão sendo feitas dentro da sua empresa e a partir das suas anotações construir uma estrutura eficaz que possa ser distribuída dentro da sua organização E lembre-se se você tomar decisões sem consultar a sua equipe com o tempo é bem provável que eles também passem a tomar decisões sem te consultar antes Seja um exemplo daquilo que você quer ver em seus liderados Motivação da equipe O que você tem feito para inspirar o máximo de desempenho das pessoas na sua equipe? Você tem algum método para isso? O autor diz que existem duas maneiras de melhorar a produção e o desenvolvimento de uma equipe Número 1 Treino Número 2 Motivação Ligando alguns princípios da pirâmide de Maslow com o objetivo de alcançar o desempenho máximo de uma equipe Grove ensina que para melhorar a performance Os gestores devem adotar o papel de um treinador esportivo levando o espírito esportivo de competição para o ambiente de trabalho Isso significa encorajar competições internas na equipe deixando os funcionários se compararem com seus colegas de trabalho Segundo o autor quando estão competindo umas com as outras as pessoas aceitam mais os desafios Por exemplo no livro o autor diz que o serviço de manutenção que limpou as instalações da Intel teve um baixo desempenho por anos seguidos até que um programa foi criado para colocar os times de cada prédio em uma competição entre eles mesmos dando notas ao seu trabalho e comparando suas pontuações Apesar de não terem feito nenhum outro incentivo além de uma equipe superar a outra a limpeza de cada prédio melhorou drasticamente provando que a competição pode sim melhorar o desempenho Na parte de sistema de recompensa o Andy fala muito que os funcionários não podem ser motivados apenas por recompensas financeiras eles precisam é claro das recompensas financeiras mas precisam de feedback e mais do que isso o suporte dos seus gestores então por outro lado até mesmo os funcionários que dependem de salários para se suportar acho que a motivação por dinheiro é limitada e eu acho que apesar de ser um conceito da época dele a época que ele escreveu o livro isso é válido até hoje é porque o dinheiro motiva as pessoas mas só até um determinado momento só até elas conquistarem um padrão de vida decente onde as necessidades básicas delas estejam satisfeitas depois disso essas pessoas vão querer ter recompensas mais significativas e relevantes A principal mensagem dele é configurar um sistema que meça sucesso que meça sucesso dos seus liderados que essa é a única na visão dele é a única maneira de manter seu time sempre avançando de verdade porque quando você olha para funcionários que são motivados por competência e principalmente amam expandir seu conhecimento e habilidades a melhor técnica para motivar eles é mostrar que eles têm potencial para melhorar porque sem esse potencial o desejo de fazer o seu melhor ou o desejo dele de fazer o melhor acaba desaparecendo o Andy fala muito de criar um ambiente um espaço para que um dos melhores possam serem recompensados pelo seu sucesso e o gerente deve sempre avaliar dar feedback com muito cuidado porque quando a gente avalia e a gente recompensa por desempenho é muito essencial porque o gestor entenda que o medo do fracasso pode tornar colocar muita pressão sobre o seu liderado sobre sua equipe e acabar gerando pessoas cautelosas demais Agora se você ainda não conhece se prepare para conhecer um tipo de atividade que pode mudar o jogo na sua empresa as atividades escaláveis que o Andy Grove chama no livro de High Leverage Activities Pense naquela ação naquele meio naquela ligação naquela conversa com alguém naquela habilidade que você pode aprender e que vai acelerar todos os outros aspectos do seu projeto aquela única coisa se feita que vai fazer com que todo o resto passe a acontecer de forma mais rápida quanto mais dessas atividades você executar como gestor maior será o desempenho da sua organização atividades que tem um grande impacto multiplicador dentro da sua empresa eu vejo elas como as reuniões principalmente a reunião one on one com o seu liderado e também delegar com supervisão que ele fala ou seja saber delegar saber acompanhar essa tarefa porque a partir do momento que você delega continua sendo responsabilidade sua não passa a ser responsabilidade da pessoa que recebeu então isso é muito importante outra atividade escalável que traz muito impacto é treinar o time e estar sempre fazendo esse coaching entendendo o que as pessoas buscam e mais do que isso ter projetos alinhados com o objetivo da empresa eu acho também que cabe um destaque aqui para a questão da produtividade porque uma das matérias primas do gestor é o tempo e o Andy vê isso com muita importância então ele fala muito da produtividade citando que as interrupções são o grande vilão da produtividade então como evitar isso realmente é muito difícil porque ele disse que apesar de as interrupções serem o grande vilão da produtividade elas precisam existir porque as pessoas precisam perguntar elas precisam te interromper e tirar dúvidas com você então ele traz uma série de dicas que eu considero como atividades escaláveis com alto leverage para você ter mais produtividade dentro da sua equipe uma das dicas é ter horários para as dúvidas então open office que ele falava então definir quais são os horários que você vai abrir para as pessoas tirarem dúvidas claro que mediante mediante urgências e emergências as pessoas podem te interromper porque são assuntos emergentes e urgentes mas a ideia mais do que isso é criar uma padronização ter um padrão de decisão ter um padrão de horário porque as pessoas já começam a saber olha, meu líder sempre decide dessa forma depois de um tempo elas passam a decidir sozinhas e esse horário também ajuda muito também ter não só um horário de open office comum na empresa mas que as pessoas concentrem por exemplo na Intel na segunda de manhã estava todo mundo em reunião isso ajuda quando a equipe está toda sintonizada em horários em atividades ajuda todo mundo parar na mesma hora e usar essas horas para as interrupções outra coisa que eu acho muito legal ser falado é ter indicadores de performance para tudo ter indicador de performance é olhar dentro da caixa preta das companhias então você deve ter indicadores de performance seus dos seus liderados dos seus times da companhia porque é uma forma metrificável e clara de acompanhar o desempenho e saber para onde sua empresa está indo além disso usar bem as reuniões eu acho que é importante ser citado como atividade de alta escalabilidade treinar seu time e não microgerenciar apesar de ser um termo que está em alta agora ele já falava de não microgerenciar as atividades seus liderados além disso o Andy olha muito para as atividades de um gestor como ele olha para uma linha de produção então para você ter alto impacto para você ter alta escalabilidade você tem que planejar as suas atividades a partir daquela atividade que é limitante que é a atividade mais importante do seu dia ou é a que mais sensível a tempo ou que vai agregar mais valor para a empresa então você vai descobrir muito claramente qual é essa atividade e aí que é a atividade chave ou atividade limitante e aí você vem planejando o seu dia ao redor dessa atividade porque ela é a mais importante do seu dia lembra da fábrica de café da manhã a famosa breakfast factory do Andy Grove muitos empreendedores de sucesso aprenderam lições importantes com ela como identificar a sua atividade limitante atividade limitante da fábrica do Andy era o preparo do ovo que demorava três minutos para ser cozido e todo o resto da linha de produção precisava ser planejado em função do preparo do ovo aqui no ResumoCast uma atividade limitante são as gravações dos episódios com os convidados a nossa linha de produção de conteúdos exige que tudo funcione na hora certa como os episódios são gravados pela internet as conexões tanto a minha quanto a do convidado devem estar boas o convidado deve estar preparado eu preciso ter uma segurança que ele não vai cancelar na última hora pois isso vai afetar todo o restante da linha de produção e eu também preciso me certificar de que ele vai chegar preparado para a gravação então são necessárias mensagens comunicações e-mails e algumas reuniões antes para que a atividade limitante ocorra sem percalços e demoraram alguns anos para que esse processo todo fosse aperfeiçoado e hoje conseguimos entregar semanalmente esses conteúdos de altíssima qualidade para você que nos escuta aperfeiçoar o processo foi uma atividade de alto impacto e valeu a pena e no seu negócio qual é a atividade limitante? qual é aquele pequeno processo que se ajustado vai fazer com que a fábrica aumente o seu desempenho e performance? talvez gastar algumas horas aperfeiçoando e melhorando esse processo seja uma das atividades de maior impacto que você possa realizar como gestor pois isso irá aumentar o desempenho da sua fábrica em nossos negócios temos que mesclar pessoas que têm poder de conhecimento com pessoas que têm poder de posicionamento juntas elas tomam decisões que podem nos afetar positivamente nos próximos anos o gestor não só reúne informações mas também é uma fonte delas ele deve transmitir o seu conhecimento para os membros da sua própria organização e para os outros grupos que ele influencia além de transmitir os fatos o gestor também deve comunicar quais são seus objetivos prioridades e o que fazer quando os desafios surgirem pelo caminho só assim os funcionários saberão como tomar decisões por eles mesmos quando alguém não está fazendo o seu trabalho só podem haver duas razões para isso ou a pessoa não é capaz ou não está motivada se boas tomadas de decisões parecer algo complicado é porque isso tem sido deixado de lado por muito tempo na empresa o tempo é a principal matéria-prima do gestor então quando você diz sim para alguma coisa quando você diz sim para uma reunião ou para algum encontro ou para alguma atividade que não é sua atividade chave você está dizendo não para as outras isso tem uma profundidade teve um impacto tão grande em mim que eu fiquei pensando durante muito tempo nossa quando eu estou dizendo sim para isso eu estou dizendo não para outras coisas que são mais prioridades hoje em dia o empreendedor tem duas opções ou controla a sua agenda ou a sua agenda irá controlá-lo a agenda é o dashboard do ativo mais importante do empreendedor o tempo através dela você consegue enxergar de forma concreta o que está acontecendo com essa dimensão que é o tempo que afeta tanto toda a vida humana e que muitas vezes passa despercebido segundo Andy Grove para utilizar a agenda como um instrumento de produtividade você empreendedor tem que se comprometer com duas coisas mapear o que é urgente e o que é importante isso vai possibilitar com que as urgências sejam reduzidas urgências não são coisas boas o próprio nome já diz urgência não deve acontecer sempre o seu planejamento deve ser como o planejamento de um corpo de bombeiros eles não estão todos os dias apagando incêndio e sim fazendo coisas importantes que irão prevenir os incêndios e essas coisas importantes são exemplos de high leverage activities ou atividades de alto impacto o segundo comprometimento que você tem que ter para utilizar a sua agenda como um instrumento de produtividade é colocar as atividades lá e dizer não para todo o resto já falamos várias vezes sobre a habilidade de dizer não e se você não domina ela com maestria provavelmente ainda não está em um ambiente onde performance e alto desempenho são cruciais vamos então recapitular a fórmula do gerenciamento de alto desempenho isso mesmo existe uma fórmula para isso e é a seguinte o desempenho individual do gerente é a soma do desempenho da sua própria organização mais todos os outros parceiros e organizações influenciados por ele ficou confuso então peraí que eu vou te explicar pensa assim não adianta você ser uma pessoa extremamente inteligente ter lido vários livros escutado todos os episódios do resumo cast ser um cara que tem um network incrível já escreveu vários livros fez vários cursos fala várias línguas domina diversas habilidades não adianta nada disso se você não conseguir transmitir todas essas coisas para os resultados da sua organização e das organizações as quais você influencia existe um abismo enorme entre ser um ótimo ser humano e um ótimo gestor de alto desempenho pense o que você pode fazer para construir uma ponte que vai trazer todas as suas qualidades como ser humano para a sua equipe e para os resultados da sua organização apesar de o livro ter sido escrito para gestores de níveis médios ele serve para todos os seres humanos inclusive pequenas organizações como startups e ele termina com uma confissão de Andy Groove e essa confissão traz um enigma de uma pessoa que viveu uma vida inteira buscando o alto desempenho da sua organização a conclusão dele e o que ele de fato fez nos últimos anos de sua vida é que educar os seus colaboradores é a atividade de maior impacto que qualquer gerente pode executar mas é preciso aprender a transmitir conhecimento ele conta a história de uma funcionária da Intel que operava uma máquina e ela não havia sido treinada propriamente para identificar que a máquina estava levemente desajustada não percebendo isso ela operou a máquina por um dia e processou o equivalente a um milhão de dólares em matéria-prima na máquina problemática quando o erro foi detectado já era tarde demais e todos os componentes defeituosos foram descartados esse episódio na visão de Andy Groove foi uma falha do gerente foi uma falha de treinamento imagine quantas dessas falhas não acontecem em negócios e que são mais difíceis de identificar não são tão óbvios quanto um chip que está defeituoso uma falha no atendimento uma falha na retenção do cliente uma falha no suporte uma falha na equipe de vendas que não tinha a informação certa para fechar aquela venda e a responsabilidade é toda dos gerentes que precisam transitar por todos os setores onde são responsáveis e como anjos da guarda entregar constantemente treinamento e conhecimento para que os seus colaboradores consigam executar da melhor forma possível os seus trabalhos Olha ser um gestor de alta performance o Andy fala muito isso no livro é muito parecido com ser um atleta de alta performance então trabalhar treinar no outros dias ele até diz eu acho que até uma forma dele dizer que o atleta que treina muito que se esforça que fica até altas horas é visto como campeão como vencedor mas a pessoa que trabalha muito que se mata que busca alta performance é visto como um doente como um workaholic então eu acho que como tudo na vida é você ter o bom senso e usar seu tempo o Andy fala muito disso ele dava aula então a atividade chave dele a atividade limitante era o horário da aula é você usar seu tempo de maneira inteligente e lembrar sempre que é aquilo que eu falo quando você está dizendo sim para uma coisa você está dizendo não para outras então tem que tomar muito cuidado com isso também bom a Mac4 é uma consultoria de data driven marketing ou seja a gente combina ciência e marketing nós somos uma empresa de matemarketing a gente costuma dizer assim e vocês podem encontrar nossos serviços em nosso site que é mac4.com.br ou no meu instagram que é o arroba fabricio.mr lá eu posto bastante dicas e compartilho um pouco aí dos nossos desafios do dia a dia o resumo que a gente vai ficando por aqui mas antes de irmos mais uma mensagem para você que gostou desse episódio e se interessa por esse assunto no final do livro do Andy Groove High Output Management existe um checklist muito interessante de diversas atividades que você pode executar para aumentar a sua performance e a performance da sua organização e ele resume a essência do trabalho do Andy Groove como não conseguimos cobrir tudo nesse episódio do ResumoCast e nem é essa a nossa intenção cremos um grupo onde empreendedores interessados nesse assunto podem ingressar e lá estará a minha equipe mais a equipe do Fabrício e o propósito é responder dúvidas agregar experiências diversas e solidificar o conhecimento das pessoas para que isso se reflita diretamente nas suas organizações então se você quer entrar visite resumocast.com.br barra gestor de alto desempenho tudo junto o link está na descrição desse episódio espero que você tenha gostado e até a semana que vem visite resumocast.com.br e assine gratuitamente o melhor podcast do Brasil Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma